Olá Marequinhos do Meu Coração, tudo bem com vocês? A paz do Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha para a nossa pele do rosto. Tá cansada de ter ruga? Eu também. Então vamos minimizar a situação? Então segue comigo até o final deste vídeo. Hoje nós vamos fazer uma receitinha com creme Nivea, o creme da vovó, é João pulando aqui, tá gente? E vamos também usar o leite em pó. Gente, eu anotei aqui um pouquinho, eu vou ler aqui para vocês. O leite é rico em queratina, aminoácido, colágeno e proteínas. Ele vai deixar a nossa pele iluminada, bonita, hidratada e vai, gente, renovar as células mortas. O creme Nivea, gente, é uma curiosidade. Ele foi inventado desde 1911 e ele é ótimo para pé de galinha, rugas, aquele código de barra, o bigode japonês que eu tenho. Aquelas marcas de expressão que dá aqui e principalmente aqui, tá? Ele vai, a função dele, sozinho, sem o leite em pó, é para hidratar, clarear a pele, ele vai reduzir o envelhecimento precoce. Ele serve também como protetor solar. Inclusive aqui, se você ficar comigo até o final do vídeo, nós vamos ter duas receitas com creme Nivea, tá? Ele é ótimo também, gente, para estria, não é só para o rosto, tá? Tem estria no seio, na barriga, no bumbum? Passe, ele é ótimo. Ele é bom para hidratar os lábios, ele é bom para queimadura de pele, gente. Isso eu também não sabia e descobri aqui junto com vocês. Ele reduz as nossas cicatrizes da pele. Ele é bom para assadura. Às vezes, por causa do calor, a gente tem assadura aqui na axila, a gente tem na coxa. Ele vai clarear também a axila. Você que tem costume de depilar a sua axila com a lâmina ou tem o atrito, vai escurecendo essa região, né? Ele clareia, gente, é ótimo. Após a depilação, você também pode passar. Desculpa, gente, eu tomei a rouca. Após a depilação, você passa e ele não vai deixar formar aquelas bolinhas de pelo encravado e vai também eliminar aquela vermelhidão que a gilete deixa. Ele também serve, gente, ele é ótimo para hidratar e tirar aquelas manchas brancas do cotovelo. Ele é ótimo para cicatrização de tatuagens, você que curte uma tatuagem. E, gente, eu vou te contar. Serve para a gente, para o nosso pet. Essa é a melhor forma que eu amei. Serve para passar nos machucados quando o gato arranha a nossa pele ou o cachorro com a unha. E serve também para passar no pet. Mas, atenção, se você for passar o creme Nivea no pet, passa o antisséptico primeiro e depois passa o creme Nivea. Agora que eu já dei todas essas informações úteis para vocês, vamos começar as duas receitas de hoje. Bora lá! Bom, meus amores, para a gente começar a fazer nossa receitinha anti-ruga, nós vamos precisar do creme Nivea e de um pouquinho de leite em pó. Não dá para fazer essa mistura, gente, e guardar. Tem que fazer e já usar na hora, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos pegar aqui um pouquinho de leite. Deixa eu colocar aqui na tampa. Você vai pegar a quantidade que você acha que vai usar no teu rosto. Vai colocar aqui na tua mão. Vai pegar aqui uma pitadinha pequena de pó do leite. Vai misturar aqui mesmo, tá, gente? Ó. Vai colocando. Quando você perceber que está ficando grosso demais, você para de colocar. Ó, aqui já está bom. Mistura bem. E passa no teu rosto já limpo, tá? E vai dormir. Deixa agir pela noite toda. Quando for de manhã, lava o rosto. Seca o rosto. Seca o rosto. E aí, a gente vai para a segunda receita. Segunda receita para o dia. Vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui uma quantidade que você sabe que vai dar para o teu rosto. Vai pegar o teu protetor solar. Vai colocar aqui. Vai misturar. E passa no teu rosto. Simples assim. Com o leite e nívea. Durante a noite. Com o creme e o protetor solar. A noite, ok? Esse de dia, não. Não pode comer leite em pó, filho. É o paçoca, gente. Deixa eu até fechar aqui. Acho que eu falei ao contrário, né? Leite e nívea. Durante a noite, nívea e protetor solar. Durante. Durante o dia. Tá, cheira. Ele é muito curioso. Quer cheirar? É creminho, ó. Viu? Você não gosta desse cheiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita, ok? Deixa aqui nos comentários me contando o que vocês acharam. E se vocês pretendem fazer. E se vocês pretendem fazer.